Você tem que saber ouvir o general, ouvir os comandos dele, para saber usar essa energia que Deus colocou em você da maneira certa. Essa intimidade com Deus de ouvir a voz do mestre e saber as decisões certas. A gente pediu agora, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Mas para que eu seja aquilo que Deus quer, eu preciso também fazer aquilo que Deus quer. E muitas vezes falta sabedoria, não é? Como Marta, distraída, não é? Poderia estar servindo com o coração em paz, mas o coração estava confuso. Quando você chega em João capítulo 12, você encontra outra Marta. Uma Marta que não ficava reclamando, não ficava murmurando, porque chegou a intimidade com o mestre. E hoje eu quero trazer para você, sete palavras que vão te ensinar a ter intimidade com o mestre. Quem foi a pessoa que mais nessa vida, vou dar uma dica melhor ainda. Quem foi a mulher que mais nessa vida, teve intimidade com o mestre? Maria, Nossa Senhora, minha mãe, minha rainha, cada um diz o nome, mas é a mesma. É a nossa mãezinha do céu. Ninguém foi discípula de Jesus, mais do que Nossa Senhora. Ninguém teve intimidade. Gente, pensa numa pessoa que você ama muito. Seu esposo, seu filho, seu pai. Eu falo um homem, porque eu quero dar o exemplo. Que não existiu um homem e uma mulher nessa terra, que se amaram mais, com um amor mais puro, mais perfeito, mais belo, do que Jesus e Maria. Não era o amor de um homem e uma mulher simplesmente. Não era o amor de uma mãe e de um filho simplesmente. Era o amor de Deus, o Criador e a criatura. Porque Jesus não é criatura, Jesus é Deus que se fez homem. Então, não existiu amor maior do que o amor do Criador para com a criatura e da sua criatura com o seu Criador, do que Jesus e Maria. Por isso, existe uma aparição de Nossa Senhora que fala da chama de amor. Quando Deus desceu do céu no ventre de Maria, surgiu uma chama de amor. O Espírito Santo fez surgir o maior amor que existiu entre os seres humanos. O amor de Deus feito carne com a criatura mais humilde e mais perfeita, Maria. E a maior correspondência desse amor de uma criatura para com o seu Criador. Então, não existe ninguém que amou mais, que teve mais intimidade com Jesus do que Nossa Senhora. São Paulo disse, já não sou, São Paulo era tão louco de amor por Jesus. Quando você encontra um tesouro, você deixa tudo por esse tesouro, né? Quando São Paulo encontrou esse tesouro, ele deixou tudo. E chegou numa tal união com Jesus, que está lá em Gálatas 2.20. Já não sou eu que vivo mais, é Cristo que vive em mim. São Francisco de Assis, chegou a essa intimidade tão grande. Cristo que vive em mim, que apareceu nele, os sinais dessa união. Ninguém sabe se é Francisco ou se é Jesus, virou só uma coisa. O Padre Pio disse que quando você recebe a Eucaristia, é como duas chamas de vela que você junta, não sabe qual que é qual mais. É como a cera da vela que se derrete, não sabe mais qual que é qual. Quando você comunga, isso acontece. Mas por que que a gente não é santo ainda? Os santos dizem que basta uma comunhão para a gente se tornar santo, totalmente íntimo de Deus. Porque nós não somos totalmente vazios de nós mesmos. Quanto mais um copo estiver vazio de sujeira, de areia, de pedra, de pedregulho, mais você pode encher. E se você quer encher de uma bebida preciosa, um vinho antigo, uma coisa cara, você tem que limpar, esvaziar o copo para encher. Também nós, para nos enchermos de Deus, temos que aprender a Nossa Senhora com Nossa Senhora de nos esvaziar. Nossa Senhora é o modelo de quem soube esvaziar de si para encher-se de Deus. E aí ela encontrou a sua identidade de mulher. O sonho de Deus para ela se realizou. E ela disse que todas as gerações vão dizer que ela é feliz. Ninguém é tão feliz como aquele que sabe renunciar os seus sonhos para entender e descobrir o sonho de Deus para a sua vida. Na Bíblia inteira, Nossa Senhora, o Padre Adriano falava que sete é o número da perfeição, não é? Muitas coisas na Bíblia usam o número sete com o simbolismo da perfeição. São sete dias na semana, Deus criou em sete dias, são sete anjos que vão tocar as trombetas, o Pai Nosso tem sete pedidos, são sete sacramentos, são sete dons do Espírito Santo. São muitas coisas que usam o sete como um símbolo de perfeição. E Nossa Senhora, que é a criatura mais perfeita vindo da mão de Deus, ela é a Virgem do Silêncio. E quando ela fala, é porque essa fala dela é muito importante. Nossa Senhora é um eco da Palavra de Deus, ela é o silêncio. Somente aquilo que a Palavra se fez carne nela, ela tinha Palavra no coração. Quando ela falou, foram palavras muito importantes. Quantas vezes Nossa Senhora fala em toda a Sagrada Escritura? Eu já dei a dica. Eita gente, eu estou falando num cemitério? Ou é porque todo mundo está desatento? Quantas vezes Nossa Senhora fala na Bíblia? Sete vezes. E essas sete palavras, se você souber acolher, podem ser um manual na sua vida, para ser uma mulher de intimidade com Deus. Como Marta se tornou, como Maria Madalena se tornou, como tantas outras mulheres da Bíblia, mas principalmente algumas da Bíblia foram figuras de Nossa Senhora. Mas algumas do Novo Testamento seguiram o modelo de Nossa Senhora. E como diz Santa Teresinha, vocês são mais felizes do que Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora não tem um modelo para seguir, e vocês têm. Nossa Senhora não tem uma mãe do céu para amar, e vocês têm. Eu digo vocês como mulheres, eu também, a minha mãezinha também. Mas eu digo no sentido de exemplo de mulher. E essas sete palavras de Nossa Senhora querem trazer um norte, para qual caminho seguir na nossa vida, na nossa vocação. Essas palavras de Nossa Senhora, eu vou dizendo, se você quiser pode anotar, eu vou dizendo os versículos, para depois você meditar com mais calma. E a primeira palavra, as palavras todas de Nossa Senhora, sempre são muito ligadas ao verbo fazer. Sempre Nossa Senhora vai repetir o verbo fazer. Porque São Paulo escreveu em Filipenses, deixa eu ver aqui, Filipenses capítulo 2, versículo 13, que é Deus que opera em nós, tanto fazer, tanto querer, como fazer. Você vê uma pessoa passando necessidade, você sente um desejo de ajudar. Foi Deus que inspirou, esse querer. E você diz, não, eu vou ajudar essa pessoa que está precisando. Foi Deus também que te moveu, te deu força. Mas Deus precisa só do 1% da tua participação. Santo Agostinho diz, o Deus que te criou sem a tua ajuda, não vai te salvar sem a tua ajuda, sem o teu consentimento. É Deus que move em nós o querer, e é Deus que nos dá força para executar, aquele querer que Ele colocou no nosso coração. Por isso Nossa Senhora entende que esse fazer, é uma força de Deus. É Deus que opera em nós, o querer e o fazer. Ah, eu não tenho força. Mentira, Deus é a tua força. Ah, eu não consigo. São palavras de maldição. Mentira, porque quem consegue em você é Deus. Você só tem que ter fé. A fé que age pelas obras, que age pela caridade. Você tem que dar o seu 1%. Eu acredito, vamos embora. Deus te deu uma ordem, vai fazer isso. Mas eu não sei, Senhor. Eu não sei como... Eu lembro do filme, quem é do meu tempo aqui, o filme do Indiana Jones. Eu não lembro qual era o filme. Mas eu fiquei marcado com aquilo, que chamava o salto da fé. No filme, né? Um filme que tem nada de fé, mas, embora que citava coisas bíblicas e tudo, e o Indiana Jones viu ali que ele tinha que dar o salto da fé. Tinha um precipício. E ele não entendeu nada, mas estava dizendo ali, tinha que dar o salto da fé, o passo da fé. E ele, como quem fosse cair no abismo, fechou os olhos e deu o passo. Quem olha assim no filme, você vê que tinha um abismo do outro lado, mas existia uma ponte, que tinha uma ilusão de ótica. Parecia que era o abismo, mas existia uma ponte ali. Quando ele dá o passo, ele viu que a fé dele foi correspondida. A gente costuma dizer, a gente dá o passo e Deus coloca o chão. Porque se Deus, não é qualquer coisa que a gente vai acreditar, mas quando Deus manda, a sua palavra, a sua igreja manda, a gente não está vendo nada, tudo no escuro, mas a gente dá o passo e Deus coloca o chão. Isso é fé. Deus que faz em mim, se Deus te mandou fazer, acaba com essa conversa de dizer, eu não consigo, eu não posso, eu não sei fazer isso. Deus mandou, meu amigo. Não, só para mulheres, minha amiga. Deus mandou, minha amiga. Deu o passo, mandar é obedecer, é imediato. Eva se perdeu e perdeu todos nós, por causa de não obedecer. Maria trouxe o Salvador, porque disse o seu faça-se, o seu sim e obedeceu. Então, se é Deus que opera em nós, o querer e o fazer, Maria não teve medo de fazer. Essas sete palavras de Nossa Senhora, estão ligadas, a palavra fazer. Esqueci agora como é fazer em hebraico, não sei se é dabar, mas essa palavra fazer, grave essa palavra, fazer, fazer. A primeira palavra de Nossa Senhora, na Bíblia todinha, foi quando o anjo revelou o mistério da trindade, quando o anjo Gabriel anunciou, que ela seria a mãe do Salvador, que ela era cheia de Deus, cheia de graça, Nossa Senhora não sabia que ela era imaculada, que ela era sem pecado, que ela era o santuário do Altíssimo, que desde Adão e Eva, ninguém mais tinha a presença da trindade, a graça de Deus na alma, e ela já tinha, ela era a arca da aliança, ela era o santuário, ela não sabia disso, por isso quando o anjo anuncia, alegra-te, cheia de graça, ela fica perturbada, como assim, que é haritomene em grego, cheia de graça, significa o santuário, o templo, o santo dos santos, que é cheio de Deus, eu não sou o santuário, eu não sou, é isso tudo que o anjo está dizendo, e quando o anjo falou, ela ficou perturbada, não com a presença do anjo, mas com as palavras, está aqui escrito, e quando o anjo disse tudo isso, qual foi a palavra de Zacarias, o anjo também tinha aparecido a Zacarias, mas Zacarias falou assim, como eu vou ter certeza, que isso vai acontecer? E o anjo Gabriel disse, eu sou um dos sete, que estão diante do trono de Deus, olha o sete aí de novo, São Gabriel é um dos maiores anjos, e eu fui enviado para você, e você não acredita, você vai ficar mudo, até se cumprir toda essa promessa, olha como Deus é bom, podia dizer assim, não vai mais ter promessa nenhuma, acabou a conversa, você é um incrédulo, não merece, não, vai se cumprir a promessa, mas você vai reparar o seu pecado, de incredulidade, o mesmo anjo anunciou para Maria, ela não perguntou, como eu vou ter certeza, que isso vai acontecer, ela perguntou, como se fará, olha o verbo fazer, como se fará isso, se eu não conheço homem algum, quer dizer, eu tenho um propósito de virgindade, eu e José, vamos viver, nessa consagração, como isso vai acontecer, se ela não tivesse esse propósito, não teria por que perguntar, porque ela já estava prometida em casamento com José, mas ela perguntou, como se fará isso, essa palavra mostra, que Nossa Senhora estava disponível, a renunciar a sua proposta de vida, os seus sonhos, que ela podia pensar, que eram os de Deus, para realizar o sonho de Deus, existem revelações, para vários santos, Santa Isabel da Hungria, é uma das santas, que teve essa revelação, e outros santos, dizem que Nossa Senhora, ela tinha convicção, que ela ia ver o Messias, mas ela pedia a Deus, a graça, que ela não merecia, segundo ela, de ser empregada, da futura mãe do Messias, ela queria dedicar, toda a sua vida, ao futuro Messias, mas como empregada, ela nunca imaginaria, que ela, seria a mãe do Messias, e ela tinha um projeto, de viver, essa consagração, viver só para Deus, isso não era comum nos judeus, o celibato, não era comum, viver a virgindade consagrada, não era comum, mas ela teve, esse chamado de Deus, mas quando o anjo anunciou, ela pensou, como assim, eu fiz, Deus me pediu, eu fiz um voto a Deus, e agora, Deus está mudando? Deus pediu para eu, guardar minha virgindade sempre, e Ele está pedindo agora, para eu engravidar, de José, como que isso vai acontecer? Mas ela não falou, como quem, se revolta, como quem não aceita, como quem quer saber, o que devo fazer, para agradar a Deus, Abraão recebeu, uma promessa de Deus, que com aquele filho, que ele não tinha, com Sara, e aconteceu um milagre, uma multidão de descendentes, ele esperou dez anos, demorou, demorou, quando o filho nasceu, passou alguns anos, Deus disse, me entregue esse filho de volta, oferece esse filho a mim, ele podia dizer, mas como assim, você prometeu, eu tive outro filho, você disse, não é com esse filho, é com Isaac, com esse filho de Sara, e agora, só está pedindo para eu, oferecer ele, a carta aos Hebreus, vai explicar, Abraão obedeceu, porque ele acreditava, que Deus era poderoso, para ressuscitar, o seu filho, se fosse necessário, Abraão, não duvidou, que Deus ia cumprir, o que ele prometeu, mesmo sem entender nada, como é que Deus, vai cumprir a promessa dele, se o menino morrer, quando está tudo escuro, e você obedece a Deus, você mostra, que você é uma pessoa de fé, Nossa Senhora, Nossa Senhora não entendeu, mas ela estava disponível, será que nós estamos disponíveis, primeiro, a buscar o sonho de Deus, como Nossa Senhora, como se fará isso, como Deus quer, que eu viva a minha missão, nessa terra, quem é mais jovenzinha, perguntando, qual é a minha vocação, qual é o sonho de Deus, para mim, você que já tem, 80, 90 anos, o que Deus quer de mim, morreu meu esposo, morreu outra pessoa, outra pessoa, por que eu estou ainda, é porque Deus tem uma missão para mim, Deus precisa de mim aqui, será que é só para cuidar do meu filho, será que Deus, não tem algo especial para você, e você não está atento, Nossa Senhora, teve essa busca, esse questionamento, o que fazer, como se fará isso, ela buscou a explicação de Deus, soube renunciar aos seus planos, para que o sonho de Deus acontecesse, ontem eu contava para o padre Adriano Zandoná, ele perguntava da minha vocação, e eu contava, como é irmão, se eu já pensava, desde pequenininho, na vocação, falei, de jeito nenhum padre, eu queria, tive uma família maravilhosa, eu queria constituir uma família, como a minha, uma família numerosa, e meu sonho era esse, mas no retiro de silêncio, Deus falou, você quer ser todo meu? Eu falei assim, quero Senhor, mas no casamento, eu não quero, não quero ser padre, nem freio, nem nada disso não, eu quero ser santo, santo, mas no casamento, aí Deus me mostrava, a imagem de São Francisco de Assis, naquela alegria que ele tinha, e colocava a palavra assim, já pensou de viver só para Deus? Como São Francisco viveu? Como tal santo? Meu Deus já pensou, será que é verdade isso? Aí sentiu uma alegria, mas eu voltava de novo e dizia, não Senhor, eu quero, eu quero ser santo, dar a minha vida por Ti, mas no casamento, e ficou nessa luta, mas Deus colocou uma alegria, tão grande no meu coração, do sonho dEle para mim, que eu entendi, que eu só ia ser feliz realmente, realizando o sonho que Deus, que me criou, que Deus, que sabe onde eu vou ser feliz plenamente, né? Então eu renunciei os meus sonhos, o que eu achava, que era o caminho de felicidade para mim, e disse sim ao sonho de Deus, quando Nossa Senhora diz essa palavra, como se fará isso? Ela renunciou o seu modo de agir, de fazer, e se abriu ao agir de Deus, e o anjo explicou, que ela não iria deixar de ser virgem, que não seria um filho de José, o anjo explicou pela primeira vez na Bíblia, o mistério da Santíssima Trindade, a sombra do Altíssimo, o Altíssimo te envolverá com a tua sombra, por isso, aquele que nasceu de Ti, será chamado Filho de Deus, o Altíssimo, a sombra do Altíssimo, e o Filho de Deus, pela primeira vez na Bíblia, e Nossa Senhora, depois de entender o plano de Deus, ela vai dizer a sua segunda palavra, eis aqui a serva, a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra, a primeira palavra de Nossa Senhora, está em Lucas capítulo 1, versículo 34, quem quiser anotar, a segunda palavra de Nossa Senhora, está em Lucas capítulo 1, versículo 38, Nossa Senhora diz, o faça-se, quando Nossa Senhora diz, o faça-se, tudo muda na história, olha que bonito, quando Deus diz, faça-se a luz, faça-se o firmamento, faça-se, tudo é criado, mas aí o pecado original, estragou toda a criação, quando Nossa Senhora diz, faça-se, toda a criação, é restaurada de novo, porque Deus se faz matéria, Deus se faz um de nós, Deus se faz criança no ventre de Maria, para santificar de novo a criação, olha que importância que tem, o faça-se de Nossa Senhora, Deus desceu do céu, para salvar a humanidade, você não tem noção, da importância do seu sim, e aqui eu quero falar, de uma coisa muito importante, quando você diz, o seu sim a Deus, ele precisa ser inspirado, no sim de Nossa Senhora, nós estamos dizendo, esse faça-se para Deus, de uma maneira muito imatura, principalmente nessa geração, quando Santa Tereza, entrou no Carmelo, ela pisou e disse, para sempre, para sempre, para sempre, o sim ao chamado de Deus, precisa ser, um para sempre, casamento, vamos ver se dá certo, para sempre, mas se ele não quiser, é minha aliança com Deus, uma vez eu vi um pregador americano, ensinando sobre teologia do corpo, ele disse, quando eu me casei com minha esposa, eu me casei virgem, e ela também, e quando nós, fomos para a nossa lua de mel, consumamos o matrimônio, logo depois do casamento, no dia seguinte de manhã, teve uma santa missa, e quando teve a missa, o padre disse, isso é o meu corpo, que é dado por vós, quando o padre disse isso, ele começou a chorar, na missa, comungou, e chorava, chorava compulsivamente, depois a esposa perguntou, o que aconteceu, que você chorava tanto, ele disse, que entendeu pela primeira vez na vida, essas palavras, isso é o meu corpo, que é dado por vós, Jesus só entregou, o corpo e o sangue dele, na última ceia, depois que ele tinha dado o sim, para poder dar a vida, sacrificar a vida, pela sua esposa a igreja, por isso que a igreja ensina, que só podemos ter, a consumação, a união do corpo, entregar o seu corpo, a outra pessoa, depois que você decidiu, sacrificar a sua vida, a sua alma, quer dizer, assinar no altar, que você vai dar a sua vida, entregar a sua vida, aquela pessoa, você está arriscando, você corre o risco, da pessoa depois, ficar louca, ficar doente, te desprezar, te trair, mas depois que você fez, o sacrifício, do seu sim, agora sim, pode haver, a união do corpo, depois que você entregou, o seu coração, entregou a sua alma, agora sim, é o meu corpo, que é entregue por vós, ele entendeu, que Cristo entregou, o seu corpo, para a sua esposa, nós, somos um só corpo, com Jesus na Eucaristia, só depois que ele decidiu, sacrificar a vida dele, por nós, hoje em dia, os sims, que são dados, são temporários, um irmão, chegou para mim, e disse assim, irmão, um homem me parou na rua, e disse assim, é um absurdo, quantos anos você tem? 20, é um absurdo, você com 20 anos, se entregar, a essa instituição, você querer ser freio, você querer, e se mais tarde, você descobrir, que não é isso, você tem que ter, uns 40 anos, para poder tomar, uma decisão dessa, já está formado, já está isso, e ele conversou, com o homem, conversou, mas depois eu, conversei assim, com o irmão, irmão, existem pessoas, que depois de alguns anos, abandonam a vocação, porque não estão dispostos, a tudo, alguns, porque não é vocação, mas, alguns, porque, não estão dispostos, a tudo, pelo amado, eu disse para ele, irmão, o ex-satanista, Zachary King, quando, ele disse, que muitas pessoas, que hoje são famosas, fizeram um ritual, de consagração a Satanás, com ele, para ficarem famosas, e todas as vezes, que essa pessoa chegava, queria fama, queria dinheiro, queria ser o melhor cantor, queria, quando essas pessoas chegavam, ele dizia, Satanás, inspirava ele, ele dizia, você está disposto, a fazer qualquer coisa, para conseguir isso, que você quer, e a pessoa, dizia, qualquer coisa, mas, qualquer coisa, mesmo, e a pessoa, dizia, qualquer coisa, porque o diabo, só dava, se a pessoa, estivesse disposta, e quando a pessoa, dizia, o seu sim, ao inimigo, o Zácari, o inimigo, o demônio, dizia para ele, o que, ele queria daquela pessoa, cada pessoa, era diferente, e o diabo, sempre escolhia, alguma coisa, que ia ferir, a alma daquela pessoa, no ponto, mais delicado, da alma dela, vou dar um exemplo, de coisas grotescas, que acontecem, você vai ter que envenenar, sua mãe, você vai ter que ter, relação sexual, com o animal, coisas bizarras, você vai ter que realizar, um aborto, coisas bizarras, mas, coisa que talvez, para um, não atinja, tanto, como para aquela pessoa, iria atingir, a pessoa ganha riqueza, ganha fama, mas aos poucos, o acusador, vai destruindo a pessoa, você fez isso, você fez isso, e aquilo, vai destruindo a pessoa, por dentro, ela tem riqueza, ela tem fama, ela tem prazeres, aí ele diz, por isso, que as pessoas, procuram em drogas, procuram em coisas, porque, existe um mal, que persegue, a consciência da pessoa, cada vez mais, vai perturbando ela, ela já começa a viver, o inferno aqui, eu falei irmão, para seguir o caminho das trevas, para seguir as suas paixões, as pessoas dizem um sim, e dizem, eu estou disposto, a qualquer coisa, e Jesus diz, muitas vezes, os filhos das trevas, são mais inteligentes, que os filhos da luz, será que nós, seguidores de Jesus Cristo, temos o nosso sim, o nosso faça-se, igual de Nossa Senhora, para sempre, para sempre, para sempre, lutar pela minha família, para sempre, Ele abandonou, eu vou lutar pela salvação dos meus, para sempre, lutar pela missão, que Deus me deu, para sempre, para sempre, para sempre, é um sim, que não tem volta, o de Nossa Senhora, quando vieram, as piores cruzes, ela renovou, faça-se em mim, segundo a tua palavra, quando foi tudo, tão difícil, não entendia nada, faça-se, faça-se, e, o terceiro sim, o terceiro, a palavra de Nossa Senhora, foi a visita, de Maria Santa Isabel, Nossa Senhora, em todas as palavras dela, ou ela usou, o verbo fazer, ou então, ela fez, alguma coisa, na terceira palavra, de Nossa Senhora, ela não disse, não diz a Bíblia, o que ela disse, a Bíblia, só diz, que ela disse, foi quando ela, visitou, Santa Isabel, e ela disse, uma palavra, de saudação, a sua prima Isabel, provavelmente, foi a palavra, Shalom, que era a palavra, comum, entre os judeus, alguns estudiosos, dizem que não, mas alguns, dizem que sim, com relação, a Ave Maria, em hebraico, se você foi em Israel, judeus, de raça, que se tornaram, católicos, alguns rezam, Shalom, Lach, Miriam, Meleat, Chahé, Sede Adonai, a Ave Maria, e outros rezam, Shirim, Lach, Miriam, Meleat, rezam diferente, alguns consideram, que a palavra, que o anjo, disse a Nossa Senhora, foi Shalom, que significa, não só paz, significa, a paz, que o Messias, vai trazer, a felicidade, a alegria, a plenitude, e o Shalom, que ela recebeu, de Deus, através do anjo, ela transmitiu, para sua prima Isabel, a terceira palavra, de Nossa Senhora, na Bíblia, não diz qual foi, mas eu sei, que quando ela, disse essa palavra, eu acredito, que tenha sido, Shalom, a mesma palavra, do ressuscitado, quando ela, pronuncia essa palavra, essa palavra, traz alegria, paz, felicidade, a palavra de Nossa Senhora, transmite, esse Shalom, para Isabel, a Bíblia diz, que Isabel, só ouviu, a saudação de Maria, a criança, foi santificada, dançou, alguma tradução, traz, dançou, de alegria, no ventre dela, e a sua mãe, logo em seguida, ficou repleta, do Espírito Santo, e profetizou, Isabel, deu um grande grito, de onde me vem a honra, de vir a mãe, a minha mãe, do meu Senhor, então, pensa bem, quando você diz sim, a sua vocação, quando você está no lugar, que Deus sonhou para você, como serva do Senhor, como Nossa Senhora, a Alessandra que gosta de dizer isso, né, mulher, o lugar que você pisar, vai ser abençoado, não é, mas isso é verdade gente, quando você está no lugar certo, que Deus sonhou para você, você vai fazer uma missão, que foi pedida, né, você estando na obediência, estando como serva do Senhor, é algo tão simples, algo que você não sabe fazer direito, mas por causa do seu sim, o lugar que você for, as palavras que você usar, Deus vai usar poderosamente, para impactar a vida de pessoas, para mudar a vida de pessoas, o que Nossa Senhora fez, quando visitou Isabel? Só disse, Oi Isabel, né, disse o Shalom, só saudou Isabel, e ela ficou cheia do Espírito Santo, a criança ficou cheia do Espírito Santo, e Zacarias que estava mudo, ficou cheia do Espírito Santo, e começou a profetizar, a casa que estava triste, ficou cheia de alegria, a sua presença, uma pessoa que é realizada, na sua vocação, na vontade de Deus, que soube sacrificar os seus sonhos, para realizar o sonho de Deus, tem uma alegria muito maior, do que você teria, no sonho que você achava, que era o melhor para você, você é uma pessoa realizada, e onde você chegar, você vai trazer a alegria, do Espírito Santo, por isso essa terceira palavra, de Nossa Senhora, visitando Isabel, a presença dela, faz maravilhas, na vida de Isabel, e assim também, uma mulher de Deus, faz na vida de outras pessoas, mas irmão, eu sou tão pecadora, irmão, eu sou cheia de defeitos, nem noção, quanta coisa errada, eu já fiz, e ainda faço, o justo, peca sete vezes por dia, diz a palavra, não é aqui, a questão da sua miséria, é a questão, que quando você, se disponibiliza para Deus, você é o jumentinho, que leva Jesus, aonde você vai, você leva, a benção de Deus, você é canal da graça, a quarta palavra, de Nossa Senhora, é uma música, é um cântico, perdão, esqueci de dizer, a visita de Maria Isabel, a terceira palavra, está em Lucas 1, versículo 40, quase todas as palavras, estão no evangelho de Lucas, porque Lucas, foi aquele, que não conheceu, Jesus pessoalmente, provavelmente, ele não conheceu, se converteu depois, com São Paulo, e depois, ele quis, pesquisar tudo, Deus pediu isso a ele, e ele diz, que ele pesquisou bastante, e a tradição diz, que ele procurou Nossa Senhora, por isso, ele pôde escrever, cada detalhe, o que o anjo disse para ela, o que ela disse, quando ela visitou Isabel, não é? Então, é, por isso que Lucas, fala tanto, das sete palavras, cinco, estão no evangelho de Lucas, então, logo depois, que Isabel, elogia Nossa Senhora, porque ela se encheu, do Espírito Santo, Nossa Senhora diz, a minha alma, engrandece, o Senhor, e meu Espírito, exulta de alegria, em Deus, meu Salvador, Isabel exaltou Maria, Maria exaltou a Deus, uma mulher de Deus, quando ela é usada por Deus, ela se guarda, na sua humildade, quando você diz, eu sim a Deus, Deus vai fazer, tanta maravilha, por meio de você, que você não tem ideia, mas quando Deus, fizer essa maravilha, fica igual, o jumentinho que levou Jesus, fica levando Jesus, na sua, porque se o jumentinho, pensasse que os aplausos, era para ele, ele ia levantar, ia fazer assim, e Jesus ia cair no chão, se a gente começa, a acolher os aplausos, como se fosse eu, é dom de Deus, São Paulo diz, o que você tem, é o que você recebeu de Deus, toda honra, toda glória a Deus, e você é feliz, por ser instrumento de Deus, não é? Então, Nossa Senhora vai dizer, no seu canto magnífico, o Senhor, fez em mim, maravilhas, o Senhor fez maravilhas, na sua vida, sim ou não? Eu queria pedir, um pedacinho desse cântico, tantas vezes, consolado, por teu amor, até para a gente, poder ir despertando, quem tiver já, com soninho, desse horário do almoço, e acordando, Deus fez em nós, maravilha gente, a quarta palavra, que Nossa Senhora, está dizendo, é o segredo da felicidade, é louvar a Deus, Nossa Senhora, saiu do seu lugar, a única vez, que ela, a primeira vez, que ela não falou algo, que está escrito na Bíblia, foi a hora que ela fez, esqueceu de si mesma, e foi servir Isabel, e Deus vai fazendo maravilhas, em quem se entrega, para o serviço de Deus, o segredo, que ensina a quarta palavra, é louvar a Deus, está calor, tanta gente aqui, louvado seja Deus, as criancinhas de Fátima, ofereciam, tudo, inventava sacrifício, para poder salvar, os pecadores, e o que que eu vou fazer, para salvar minha família Senhor, manda mais calor Senhor, manda mais, uma baforada bem quente, para eu poder oferecer, está passando por uma dificuldade, uma noite escura, louva a Deus, o inimigo é humilhado, ele é destruído, quando a gente louva, canta essa canção, tantas vezes, tantas vezes, consolados, por teu amor, tantas vezes, nos mostraste, tantas vezes, nos mostraste, o teu Senhor, tantas vezes, mãezinha, a senhora, abriu os caminhos, tantas vezes, foste tu, que abriste o caminho, nos dando mais sentido, de dizer sim, a mãe que caminha, e vai a frente, mãe peregrina, mãe rainha, mãe rainha, de tantos nomes, mais bela flor, mais bela flor de, mãe da ternura, mãe da ternura, virgem maria, para nós, exorce, mãe de Deus, nossa senhora, é essa que abre o caminho, essas sete palavras, são o caminho, que nossa senhora trilhou, e facilitou, para que você, como mulher, saiba o caminho certo, de andar, seguindo as pegadas, de nossa senhora, essas sete palavras, são sete, é um mapa do tesouro, são sete passos, que a gente vai dando, para imitar a nossa senhora, e quando nossa senhora, diz o poderoso, fez, olha o verbo fazer, fez em mim maravilhas, mulher, você precisa entender, que você é um vaso de barro, mas que nesse vaso de barro, a Bíblia diz, que tem o maior tesouro do mundo, você precisa saber, a maravilha, que Deus fez, e faz em você, você não tem noção, como você é preciosa, mas quando você, guarda essa humildade, e louva a Deus, pelas maravilhas, que Ele fez, e vai fazer ainda, na sua vida, você é como, esse vaso, esse tesouro, escondido, num vaso de barro, você não tem ideia, da sua grandeza, aos olhos do Senhor, da preciosidade, que você é, na quinta palavra, sim, a quarta palavra, está em Lucas 1, 46 a 55, Lucas 1, 46 a 55, a quinta palavra, Lucas 2, 48, se a gente caminha, imitando Nossa Senhora, a gente vai experimentar, maravilhas, sacrifícios, que nós fazemos, nós vamos ver a recompensa, já aqui na terra, Jesus diz, cem vezes mais, mesmo com perseguições, mas, existem fases, na nossa vida, que são um pouco mais difíceis, Nossa Senhora, nessa quinta palavra, vai ter um momento, que tudo vai ficar escuro, para Nossa Senhora, não diz na Bíblia, que idade, que Abraão, ofereceu o seu filho, aliás, não ofereceu, iria oferecer, e o anjo disse, não precisa, porque você mostrou, que tem fé, eu gosto de imaginar, que tenha sido com 12 anos, a Bíblia não diz, mas eu imagino, que tenha sido, essa idade mais ou menos, alguns acham, que era criancinha, outros acham, que era adulto já, Isaac, mas eu imagino, que Nossa Senhora, nesse momento, ela ouviu, o profeta Simeão, dizendo, que o filho dela, seria dilacerado, Nossa Senhora, conhecia a Bíblia, melhor que qualquer pessoa, ela sabia, que o Messias, iria, ser dilacerado, pela salvação do mundo, mas quando ela, o seu filho, com 12 anos, desaparece, Nossa Senhora, ali, ela pensou, será que chegou a hora? Será que eu estou preparada? Será que o meu filho, agora está sendo despedaçado, pela salvação do mundo? A gente não tem noção, do que Nossa Senhora, passou, nessa perda, do menino Jesus, com 12 anos, não tem noção, e Nossa Senhora, dizia o seu sim, mas a dor dela, foi imensa, perder Jesus, é pior, que perder qualquer coisa, que nós possamos perder, perder um ente querido, que morre, tem a vida eterna, perder qualquer coisa, mas quem perde Jesus, perder Jesus, é o inferno, e Nossa Senhora, teve essa dor, de perder Jesus, por aqueles, que tem perdido Jesus, ela não entendeu nada, diz a Bíblia, que ela não entendeu nada, o meu filho, nunca foi desobediente, nunca foi irresponsável, nunca foi rebelde, como é que meu filho, iria se afastar de mim, sem o meu consentimento, sem falar nada, mas Jesus, precisava preparar Nossa Senhora, para o Calvário, por isso, ele ficou três dias, longe dela, e aí, ela vai dizer, essa palavra, meu filho, o que nos fizeste, olha a palavra fazer, o que nos fizeste, o que Jesus fez, com José e Maria, nessa hora, ficou a espada de dor, no coração dela, o que nos fizeste, meu filho, seu pai e eu, estávamos aflitos, Jesus colocou, com a faca de aflição, poucas pessoas, entendem, o que Jesus passou, nessa hora, sabe a agonia, no Horto das Oliveiras, para fazer a vontade do pai, Jesus não queria, mas o pai disse, eu quero salvar, todos os filhos, mesmo os ingratos, Jesus com 12 anos, passou uma pequena agonia, pai, se for possível, eu não quero fazer isso, mas o pai disse, é necessário filho, preparar sua mãe, para os três dias, do Calvário, e Jesus com grande dor, Jesus sofreu, mais que Maria, e mais que José, mas ele disse, o sim ao pai, e sem avisar, os seus pais, ele ficou no templo, de Jerusalém, gente, nós também, vamos passar, por momentos, que nós vamos dizer, para Jesus, Jesus, o que o Senhor fez comigo, que nos fizeste Senhor, o que o Senhor fez comigo, tirando meu filho, o que o Senhor fez comigo, acontecendo essa desgraça, essa traição, e a gente vai sentir, a tentação, de culpar a Deus, Nossa Senhora aqui, o diabo queria, que ela culpasse José, a culpa foi sua José, Nossa Senhora, não fez isso, mas o diabo, vai mais longe com a gente, ele quer nos fazer, blasfemar, culpar a Deus, eu quero dizer, que essas noites escuras, são necessárias, para que você, cresça no amor, para que o seu amor, seja puro, quem segue Jesus, vai passar por momentos, de noites escuras, e essa noite de Nossa Senhora, não foi fácil, porque Abraão, não precisou, sacrificar o filho dele, Nossa Senhora, encontrou o seu filho de volta, mas ela sabia, que numa hora, ela iria ter que oferecer, o seu filho, então, uma mulher de Deus, que imita Nossa Senhora, que tem intimidade, com Nossa Senhora, ela sabe, que ela não está enganada, ela está no caminho da cruz, uma cruz, que tem vitória, Deus vai transformar, toda maldição em benção, mas você vai atravessar, o vale escuro, e não é que Deus, te abandonou, o coração de Deus, sofre mais do que o seu, quando Ele permite, esse remédio amargo, que você está tomando, mas tenha certeza, Deus não permitiria, se não fosse, por um bem muito maior, a próxima palavra, de Nossa Senhora, João, capítulo 2, versículo 3, Nossa Senhora, esqueceu de si mesma, ela tinha um tempinho ainda, para ficar com Jesus, mas ela disse, filho, eles não tem mais vinho, mas mãe, a gente ainda tem um tempinho, para ficar junto, não chegou a hora, de eu começar a fazer, o milagre, eu não quero saber de mim, eu quero saber, que dos meus filhos, eles precisam, eles não tem mais vinho, essa é a única, é a segunda vez, que Nossa Senhora, não usa o verbo fazer, porque ela faz, e o que que ela faz, esquece de si, para interceder, o tempo nosso, já acabou, eu quero encerrar, dizendo, que você como mulher de Deus, imitar Nossa Senhora, nessa palavra, eles não tem mais vinho, sacrifica um pouco, do seu tempo, para fazer mais, pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua família, intercedendo, Nossa Senhora pediu, e a água virou vinho, não era a hora, Jesus antecipou, muitas águas, vão se transformar, em vinho, na sua família, se você for uma mulher, que souber, sacrificar, distrações, em internet, sacrificar coisas, que você até gostaria, não é errado, ter um momento de lazer, mas às vezes, sacrificar, para interceder, mais, quanta água, vai virar vinho, e por fim, depois que, ela manda, diz para Jesus, que eles não tem mais vinho, qual é a última palavra, de Nossa Senhora, dizem que a última palavra, da pessoa, é o testamento, da pessoa, né, as últimas palavras, de uma pessoa, são tão importantes, a última palavra, de Nossa Senhora, é o testamento, que ela deixa de presente, é a herança dela, para os homens, mas principalmente, para as mulheres, de Deus, qual é a última palavra, de Nossa Senhora? Eita, eu sabia, que aqui tem mulher de Deus, viu, que estuda a palavra, que ama a palavra, que ouve a palavra, e sabe que, quem é minha mãe, meus irmãos, quem ouve a palavra, e coloca em prática, quem faz, o que está na palavra, por isso, Maria é a mãe dele, antes de ser mãe, no corpo, ela foi mãe na alma, antes de gerar, diz Santo Agostinho, Jesus, no seu ventre, ela gerou a palavra, no seu coração, ela amava, a palavra de Deus, uma mulher, que quer intimidade, com Jesus, precisa ter intimidade, com Nossa Senhora, e quem tem intimidade, com Nossa Senhora, ouve essa palavra, final dela, ouve, pratica, o que meu filho, ensinou, cadê a sua Bíblia, levanta a sua Bíblia, mulher guerreira, quem está desarmada, vai se converter hoje, não vai mais, vir para o encontro, sem a palavra de Deus, fazer tudo, que Ele vos disser, essa é a tua arma, esse é teu manual, esse é teu segredo, as sete palavras, de Maria, apontam para a palavra, de Deus, viver os mandamentos, de Deus, não só evitar, o pecado mortal, não, odiar o pecado venial, também, e uma mulher de Deus, que ouve Nossa Senhora, começa a ter delicadeza, de ouvir, o que o Espírito Santo, pede, as mais pequenas coisas, fazei o que Ele, vos disser, Deus manda ir para a direita, Alessandra falou, né, o homem bonitão, que ela pediu, a Deus apareceu, Deus disse, não, é casado, opa, fazei tudo, que Ele vos disser, Deus vai falar o coração, de uma mulher de Deus, que sabe silenciar, como Maria, para fazer a vontade de Deus, Deus vai falar no seu coração, eu ia terminar com a consagração, a Nossa Senhora, mas nosso tempo já se foi, já se acabou totalmente, né, vai iniciar lá, Pompeia, as senhoras tem que, almoçar, é justo e necessário, mas eu quero dizer, que essa palavra de Nossa Senhora, esse testamento de Nossa Senhora, fazer o que Ele vos disser, é a herança que Nossa Senhora deixa, e diga assim comigo, eu quero ter intimidade com a Virgem Maria, eu quero ter intimidade com a Virgem Maria, ela é o segredo, ela é o segredo, para eu tomar as decisões certas, para eu tomar as decisões certas, realizar o sonho de Deus na minha vida, realizar o sonho de Deus na minha vida, e fazer o que Deus quer, e fazer o que Deus quer, ter intimidade com Jesus, ter intimidade com Jesus, por isso eu entrego a minha vida a Ti, Mãezinha, por isso eu entrego a minha vida a Ti, não pela metade, não pela metade, mas para sempre, mas para sempre, e totalmente, totalmente, Amém, 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 dá uma salva de palmas a Nossa Senhora, Amém Jesus.